Ele sempre foi o xodó da família. Numa das últimas fotos, Sr. Edmundo, ainda no hospital, aparece bem. Até que a filha o encontrou em outra situação. No dia da visita, quando eu entrei, meu pai estava com hematoma muito grande. E eu questionei para o médico de plantão o que tinha acontecido e ele não soube explicar. Então entramos em contato com o médico de confiança da família e perguntamos para ele se meu pai tinha caído lá no UTI e o que tinha acontecido. Ele falou que não, que ele não tinha caído. Segundo a filha, a queda foi confirmada para a família por uma acompanhante de outro paciente. Esse caso aconteceu em maio do ano passado. O idoso tinha sido internado porque estava com sintomas de dengue, as plaquetas estavam baixas. Ele ficou alguns dias no hospital, recebeu alta. Só que tinha outro problema de saúde e voltou a passar mal, precisando novamente ser internado, desta vez, na UTI. Por tomar o medicamento que não poderia, acabou caindo da maca. A família acredita que foram os ferimentos que contribuíram para a morte dele. O idoso foi internado na UTI e no primeiro dia que ele foi internado na UTI, em razão do uso de um certo medicamento, que ele não poderia usar, ele acabou caindo da maca. Atingiu a orelha esquerda e acabou atingindo o cérebro também. A polícia começou a investigar o caso por conta da morte e por desconfiar que houve negligência. Só três dias depois do tombo, foi solicitado um exame de tomografia que apontou derrame cerebral. Deveria ter sido solicitado no início, que verificou esse derrame cerebral, que tinha tomado conta de mais da metade do cérebro desse idoso. Foi feita uma intervenção cirúrgica em outro hospital, visto que o primeiro não tinha equipe médica de neurocirurgia, mas tardiamente, infelizmente, o idoso veio a óbito, a polícia civil fez a investigação e concluiu pelo indiciamento do médico que fez o primeiro atendimento e o médico da UTI que não solicitou a tomografia computadorizada. Os dois foram indiciados por homicídio culposo pela negligência. Esse inquérito policial não poderia ser diferente. As demonstrações estavam claras, cristalinas, de que houve, sim, negligência de profissionais da saúde que estavam de plantão no dia da queda. Negligências agravadas ainda mais pela falta da verdade de um profissional em que a família tinha plena confiança. Acreditamos que agora, com esse indiciamento pela delegacia e sendo encaminhado pelo Ministério Público, o Ministério Público possa dar andamento e fazer a justiça que a gente aguarda já há bastante tempo. O delegado orienta que, em casos claros de negligência, a polícia deve ser procurada o quanto antes. Constitucionalmente, a polícia civil só age depois dos fatos. Mas a polícia civil, nessas situações, age sim. Nós temos as delegacias distritais, onde ficam os hospitais, que pode ser acionada, ou no caso de idoso, a própria delegacia do idoso, que vai tomar providência nesse sentido. Imediatamente, tomando ciência, medidas serão tomadas para poder neutralizar esse tipo de ação. A polícia civil, nessas situações, que vai tomar providência nesse sentido.